Vamos conversar agora ao vivo sobre essa campanha de multivacinação com a Grécia Pessona, que é a diretora de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia. Grécia, bom dia, obrigada por atender aqui o nosso chamado para a gente falar sobre isso. Começou na sexta-feira, só que é muito importante a gente reforçar e explicar, porque muita gente não sabe exatamente quais são as vacinas oferecidas, né? Bom dia, Manuela, bom dia a todos, né? Nosso calendário básico de vacinação tem cerca de 18 tipos de vacinas, então essa campanha de multivacinação tem o objetivo de atualizar a caderneta de vacinação das crianças e também dos adolescentes, né? Então a gente tem vacinas muito importantes aí que não podem ficar em atraso, como por exemplo a vacina contra a meningite, contra a hepatite, né? Contra a pneumonia, contra a varicela, que é a catapora, inclusive a gente está numa época onde o risco de catapora é maior, né? Então a gente, ocasionalmente, a gente vê surtos dessas doenças, né? Então para evitar aí que as crianças contraem doenças que são imunopreveníveis, os pais devem comparecer aos locais de vacinação para avaliação da caderneta. Às vezes o pai não conhece muito do calendário, então a gente recomenda que mesmo que os pais achem que a caderneta está em dia, que leva até o posto de saúde para confirmar. E os adolescentes também, né? Hoje a gente tem vacinas importantes para os adolescentes que antes não tinham, só tinha na rede privada, como a meningite ACWY, né? Uma vacina super importante, protege contra quatro tipos de meningites, os adolescentes tomam com 12 anos de idade, também contra a HPV, né? E algumas vacinas, se os adolescentes demorarem em procurar a unidade, pode passar do prazo e eles perdem o direito, como a HPV, por exemplo, que ela é feita até 14 anos. Então se os pais não ficam atentos, o adolescente pode aí perder o direito de tomar uma outra vacina. Ô Grécia, e aí você falou, você citou, por exemplo, o caso da catapora. Eu juro para você que eu nem imaginava que ainda tinha tanto caso de catapora assim. Você disse que exatamente essa é a época do ano, né? Em que mais se tem esse tipo de caso? E se a gente, às vezes a gente fica confortável, fica tranquilo, porque pensa assim, ah, essa doença já é erraticada no Brasil, está tudo certo, não tem risco nenhum. Se a gente começa a pensar desse jeito e nós temos um buraco de muitos pais pensando assim, as doenças voltam, né? Exatamente, Manuela. No mês de setembro nós tivemos um surto em uma creche, né? Com três crianças com catapora, né? Então é uma doença que ela é prevenível. Então se tem a vacina, né? Por que correr o risco aí dos nossos filhos adoecerem, né? E assim, né? Tem risco de complicações, né? Como eu falei aí, a vacina contra pneumonia, evita internações, né? Evita aí da criança ter complicações. Vacina contra meningite. Tanto que a meningite é uma doença grave, né? E hoje a gente tem a vacina aí na rede. Hepatite A, sarampo, né? Cachumba, rubéola. São doenças que estão controladas, mas à medida que as crianças deixam de vacinar, que a cobertura diminui, vai formando bolsões de crianças suscetíveis, né? Por exemplo, a cada ano eu tenho ali 20% de crianças que não vacinaram.